E aí, galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um lançamento aqui no canal pra vocês Já tá na tela, Lost Judgment Julgamento Perdido Esse jogo, ele foi lançado praticamente pra quem já tem ele É na pré-compra, tá? E como eu recebi gentilmente do meu parceiro GHN Games aí Já mandou antecipado, mas o lançamento desse jogo é só dia 24, se eu não me engano Se eu tiver errado, me corrijam aí, beleza? Então a gente vai de lançamento, o jogo infelizmente não tem legendas em português Coloquei legendas em espanhol E a voz, o diabo, vem japonês pra ficar mais charmoso, beleza? Então é isso aí, já vai deixando aquele like Compartilha com os amigos, ativa o sininho, se inscreve no canal É isso que ajuda a fazer conteúdo de qualidade, beleza? Tamo junto, bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que ir embora, mas eu não sei o que é o caso do cajano. Se você tiver alguma coisa, eu acho que é um problema. Combo, eu entendo. Eu preciso de um problema no lugar. Parece que temos um incêndio aí, mas os bombeiros estão em uma merdeza, né? Eu não acredito nada. O que é que você está fazendo isso? Eu gostaria de fazer isso. Oi, é lá Cara, que imagem horrível! A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Está disfarçada né Parece que deu hein galera Vamos lá Olha lá Ele ta meio que olhando pra trás, ali Não sei, não aceitei Acho que ele já se focou que a gente tá atrás dele, hein? Ou não, né? Vamos ver, né? Tip 2 Games, tudo bem aí? Salve! Olha lá, ele tá falando com a garota ali, ó. Tem uma galera chegando no chat aí, galera. Eu tô vendo, hein? É que às vezes não dá tempo falar com todo mundo, tá? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tá comigo aí. A gente consegue ouvir eles ali, nessa distância. Não escuta, né? Pode ser, né? É, missiones de fotos. GSPH com recompensa. Repetir missões de fotos. Então, página 2. Sobre alerta. Tá, é um tutorialzinho, né? Vai ter que tomar o assunto cuidado. Ó, X para preparar a câmera. Tá, a gente vai conseguir, ó. Fotinho. Beleza, vou ter que focar ali. Não, né? Tá bom, né? Ó lá. Tá, ok. Aí, boa, boa. Tá, ficou, né? Aí, acho que agora deu, hein? Tem que poder descer com a foto melhor. Toma, tá bom, velho, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito tempo de conversar com o Saura. Porque o Kou-Suke-senpai não está chegando agora. Hoje em dia, você vê um pouco de uma senhora. Se você não me enviaria a mensagem, você não me enviaria. Desculpe, mas eu estou com muito tempo. Eu não tenho tempo de conversar com o Saura. Mas eu não tenho tempo, mas... Eu acho que não é uma pessoa que não se torna com a senpai. A senpai não se torna com a senpai, e tem muitas mulheres que não se torna com a senpai. É? Isso é ruim. Agora, vamos ver a minha cara. Se você puder me ajudar. Ah, mas, senpai... O que? Você não pode fazer o que não se torna com a senpai. Bem, eu sei que o meu pai não conhece, mas eu sei que o meu pai não conhece. Eu sei que você não sabe quando o meu pai não conhece. É... isso é... é horrível. Eu vou me preocupar. Então, eu tenho que fazer isso. Eu vou lá. Vamos lá! Cara, eu não vou ficar muito perto, então ele vai desconfiar que é uma coisa errada, viu? Olha ele ali, olha! Está indo lá, vamos ver se ele vai parar ali. Olha lá, parou ali. Nós somos detetive particular, né? A gente vai ter que tomar muito cuidado. Olha lá, olha! Ele está indo, né? Desceu ali. Travou aqui. Cara, deu uma travada ali, você acredita nisso? Cadê ele? Vai, está ali, olha. Deu uma travada ali, não conseguiu passar. Olha a galera ali, olha o cara de máscara aqui. O que aconteceu ali? O cara deu uma travadinha ali. Será que aqui vai para o lado? De novo, vamos ver. Pode, de novo. Nem aperta o botão nada, velho. Vai direto. Olha, parou aqui. Opa! Olhou para trás. Olha aí. Acho que está na distância segura aqui, né? Olha que eu estou vendo. Tem que chegar até esse ponto aqui, olha. Olha lá. Olha. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha o estilo. O tal do Boca. Salve. Olha. Olha o estilo. Esse é o meu tipo de duty. Ele é o meu type. Esse com o meu tipo de doutorado. Olha o estilo do Boca. Ah, você lembra. É o seu tipo de detetive mesmo. O meu tipo de doutorado, eles foram desgadinhos. Tem que chegar ao meio. Ele estrapeu ali. Ela está descendo ali, olha. Eita. O que houve? Ele é um homem morto, tio? Que caraca, não tem que lutar isso? A possibilidade para esse ataque Yagami ter um alcance maior. Podem golpear vários inimigos de uma vez só. Caraca, velho! Ah, tá! Eles não vão dar muito trabalho para a gente aqui não, hein? Olha, eu não perdi, não perdi. Opa! E aí, eles vão atacar para me esquivar? Vai atacar, tio! Opa! Ele tá meio um burro desse cara. Uai, ele me deu uma porrada ali agora para a gente ver. Tô com um botão apertado. Vamos ver que é mantendo o lado! Aí, ele. Já só perdi o LB, né? Agora que ele vem dar um ataque, vamos lá no ataque aí. Vamos atacar primeiro. Ah, mais um ataque, olha. Pô, mano, mas tá leve, hein, velho. Aê, deu, ó, deu. Passa mais um, né, aê. Opa, vai, vai, tenta. Errou. Tem que ter um cadeiro, né, velho. Olha, galera, todo esse filho ali, tá lindo. Olha a roupa deles, né. A roupa deles é um espetáculo à parte, né. Elton, e aí, Elton. Tamo junto. Depois de todas essas porradas, o óculos do cara continua intacto. A perna nem tanto. Perdemos o rastro do nosso amigo lá ou vamos conseguir localizar ele, será? Ah, ele ali, ó. Depois disso, o cara ainda tá ali. Uma pessoa ali ema. É tudo mais nada. Ah, não vai ter dinheiro. Ah, deve ter que��har os carros. Por favor, pode ir ao popo? Queira. Enfixar o portão. O bloco dele é muita coisa. É. É. Então, você vai, ó. Se você, vai, ó. Beleza o portão. Ele se está apavorado. Eu tô com a movimentação, acho que... Fui, né, viu? Tem grandes problemas aqui. O povo tá rodando lisinho. O povo tá rodando pra cá, não, calma. O que é isso? Correu. Ele entrou em algum cara ali, né? Ó, entrou aqui, né? Olha ele ali, ó. O cara tá sacando uma grana, eu acho. Tá bom ter que bater uma foto de novo. Ele entrou aí. Tem um cara lá em frente aqui, né, mano? Tá legal? Aí. Eu acho que agora dá, hein? Ah, ficou ruim a foto, hein? Tá legal essa foto aqui. O rosto dele ficou desfocado. Bem, aceitou, mas ficou bem, bem ruim, hein? Eu notei, aqui tem alguns lugares que a gente não consegue passar. Peguei em mim, tô completo. Seguimos a pista da Kozuki. Oi, como é que está aqui, Tavo? E aí? O烏気 é isso? Não tem que ser feita, né? Agora, meu corpo aqui é um bárhio, cara. E aí? Não tem como é que eu fiz. Ele tem alguma coisa que eu fiz. E aí? Ah, Nisa, espera, espera. Aqui é o 1-Gensão, o que é? Não queremos nos livros. Ah? Vamos lá. Olha, ele foi para o 5º andar. Olha, o que você está fazendo? Isso, calma, tio. Esse cara é o 2-Hoska? Um, mas... Não importa, cara. Não, 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 não! Porra, que braveza, cara. Vocês viram? Foi o 5º andar, né? Olha lá. Caraca, e agora, velho? O que a gente vai fazer? Essa é a minha oportunidade de averiguar, ele tá... Por aí, por aí... Como é que eu tenho feito, como é que eu tenho feito para observar... O... Páco Ó... Então vamos lá, espera aí, ó aqui está aberto. Tem que ter um ponto de acesso, é ali. Cara, por onde eu vou subir daqui, velho? E? Aqui dá pra subir, né? Acho que dá pra subir aí, velho, vamos. Aqui, ó. Acho que é um ponto de apoio fantástico. Vamos, vamos lá. Beleza. Tem que dar um ok ali, tá vendo? Então ainda não é o ideal então, né? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. A gente olhou todos os pontos de apoio, né? A gente olhamos aqui essa porta, né? Ok. Aqui tem umas marcações, tá vendo? Tem alguma relação com a subida, né? Ah, um aparato de ar condicionado poderia usado para alcançar a janela. Ok, entendi. Agora como que a gente faz pra subir então? Ah! Olha os pombos ali, ó. Essa parte aqui foi bem complicada, hein? Descobrimos aqui, ó. Dando... Encontrado durante a inspeção, o ponto de partida seria aqui, tá falando ali, ó. O quarto... Resultará... Inútil. Tá no ponto de apoio, já achei. LS... Tá... Escalado aqui, né? E aqui... Vai ter que ir pra cá... E aí vai embora, hein? Olha os pombinhos, olha os pombinhos ali... Ih, não saí do banco. Não vai conseguir andar, né? Eu botei aqui... Não, cara. Não é pra você correr não, calma... 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 Tem que passar aqui agora, hein? Tem que vir por baixo, hein? Tem que vir por baixo, né? O gatinho, o gatinho... O que é gatinho? Tem que vir aí? Tem que vir aí? Parece que deu, hein, galera? Foi... Olha... Calamba... Eu acho que tem que vir aqui pro quinto andar, é isso? Eita... Oh... Ah... Bom... Obrigado. Ah... Você conhece ele? Não... É... 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 O que é isso? Mais uma luta? O Kousuke-kun, o que está fazendo aqui? Calma! Calma! O K��고? É vindo isso? Cárake Cuau com isso. Não pode ver! T rejo센! Tedo, vamo, напariam oж. Ah, morreu! A taca é tão difícil, mas difícil! Usava mais uma vez! Caraca! E aí, Bart! Beleza! Tem que agarrar ele com o B, né? Ah, não! Não! Essa pancada não era pra eu não ter tomado! Ah, vamos fazer alguma coisa pra pegar pra jogar neles! Eita! Vou pegar mais essa cadeira aqui! Ah! Eita! Não, velho! Levanta, molengão! Boa! Acabou? Caraca, velho! Olha, tem sangue na parede! Cangem! Ei, Tarbo! Cangem! Ah, eu ainda estou com esse tremendo, que é... Vídeo, tem um velho... E aí, tem um velho só pra ele. E aí, a sala de taca. E aí, a sala de taca. Taca? Caito, você tem uma sala de taca? Tem que esquecer uma sala de apostas, né? Isso é uma casa de apostas, né? Toba é uma casa de apostas, eles estão achando que é uma casa de apostas. O cara está se mexendo, né? O cara está se mexendo, né? O cara está se mexendo. Aqui está! O que é? O que é? Taba... Se você tem que ficar lá no dia do novo, então... Luz, ele vai para carro onde eu vou. Assim, sembra que o sem esse bolo foi para o�도. Isso é um monte de gray. Porém... Estamos ficando bem. Quando ele está e a manhã do normal... Isso vai ser bem. O que é o que é que é? Ah, não há nada de trabalho. Entendi. Mas se você quiser, se você pegar isso, você não tem nada de ver. Entendi. Ok, vamos lá. Mierda! Agora estou fodido. Poner-se a coberto. Esconder atrás de algo e várias ações. Poder sair do esconderijo até que o perigo desapareça. Escondido ali. Vamos ver se ele vai sair daqui. Observar. Entras. Está em coberto. O móvel forçou. Observar e reunir informações. Observar. Oi, é um pouco. Parece que os inimigos foram fechados. Informaram sobre os inimigos também. Sim! Vai rolar aqui. Ixi, pedido reforços, velho. É, pegou, hein? Estou dormindo aqui? Desculpei. Meile e Marco, estamos juntos, mano. Beleza? O cara está dormindo. Está tirando uma cestinha ali, olha. Como que eu vou pegar a chave ali com ele? Será que ele vai... Ah, tem umas latinhas no chão, cara. Espera aí, espera aí. Será que dá? Sem bater nas latinhas? Nossa, conseguiu. Consegui, hein? Ah, ferrou, ferrou. O cara me viu. Nada. Vai descansar lá. Vai lá, vai dormir, vai. Deu as costas, hein? Deu as costas ali, hein? Vamos ver? Ah, o cara está ali. Tem que ir para cá. Para baixo está interditado. Engraçado que ele fica abaixado ali sem você pedir para ele ficar abaixado, tá? O personagem já inclina ali sozinho. Energia X. Energia X. I, né? Vai para lá, não dá. O jeito é aqui, olha. Aí ele levanta automaticamente o personagem. Está encerrada. Será que a chave que eu encontrei antes abre? Ah, o cara está encerrada. dura para você conseguir segurar no ponto cara acho que no Mafia né a gente já disse também né se eu não me engano né Opa e ele é Mark coloca um vip aí no canal vou pensar vou pensar dá umas ideias aí manda umas ideias aí ou no meu WhatsApp lá aceita ideias e essa sala dos tatames cara tem gente em todo o prédio na verdade né tem que ser mais inteligente eu vou tentar pelas costas do cara chega perto de pelas costas e aperta rt e vai despirar prevenido a um inimigo por lá tá tá vamos ter que... a gente joga ali alguma coisa ele vai até lá ele foi até lá tá ele foi dar uma checada você aperta o Y ela vai dar um espasmo ali vocês viram olha Mark beleza beleza vamos junto manda umas ideias aí que que eu faço lá para a galera manda um sub e vira vip manda dez subs vira vip o que que você acha oi 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 e é apostas mesmo ele olhi ó em強 Ram tendo OoY oi 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 Uma garota rodada Não, grita esse comigo, macho Não, 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 não Da onde vem tanto dinheiro, né? Os caras estão desconfiados, né? 45 mil vira VIP, é isso? Quanto você já tem aí, Lemarque? É, ele saiu ali da casa, da casa de apostas ali, né? Fala, ó Eu vou sair da difícil Entendi, né, Marco? Ok Continuamos atrás do camarada aí, né? Olha lá E aí Ah, só que! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, eu quero dizer. Não, eu acho que tem vários. Deu a culpa ou de maldito. Você já tem que ter nada pra ir. Ah... Que coisa? Você tem que ir atrás de uma mulher que está com o braço. Você tem que tirar por conta de uma aliança e um aliança de milagros para o uso de 120 milhões. Eu não sei se que ela está se lembrada. Não sei se você não sabe o que você está falando. Quem é você? Fazer desfio. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu acho que vou fazer isso, hein? Deixem-me, eu acho que é o... O que é isso que eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, você pode troçar ele, rapaz. Então... O que é isso? O que é isso? Vai ter luta, hein? Ele está aí vacilando... O que é isso? O que é isso? Não tem nada de nada, hein? Vai ter luta, bora bem. O que é isso? Como é isso? Não sei nem como... Nossa, mas isso aqui não vai dar nem pro cheiro a minha equipe. Opa! E aí o que é isso que você tem para oferecer Ah, que... Olha só o rosto dele, estragado hein Ah Ah, o Yoshiro! Aqui, aqui, eu vou pedir! O que você está fazendo, Kousuke? Você está me amando? Ah, ele... Ele está me amando... Ele está causando problemas aqui, ó Ahn? O que você está? Ele está um dos melhores clientes que eles... Você está um dos melhores clientes que eles... Mas o que você está fazendo? Um dos melhores clientes que... Que... O que você está fazendo? Ei... O que eu sei que não sei você que eu conheço a gente que eu conheço a gente que não conheço a gente que eu não conheço a gente que eu conheço a gente que eu não sei O que eu digo a gente? Mas assim... Eu não sei... É isso aí... É isso aí... É isso aí... bora lá e aí e aí e aí e aí e aí Isso já era. Toda vez ele cai, mano. Não tem como usar. Churrem todos. Olha lá, olha lá. A galerinha lá lutando lá, Lemarque, você viu? O que é que ele está fazendo? Hum. Vamos lá. Ah, essa parte eu entendi total. Não bati naquele tio agora. Agora bateu já de novo. Tem um ícone que eu não peguei. Pode fazer diferença, pode fazer diferença. Viu ali, ó. Pô, não. Ele está banhado demais. Olha lá, bate no scone. Ó. Onde o cara para já? Vai dar de novo. Tem item, eu cheguei. Tem aquele item lá, né? Tem aquele item lá. 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 agora sim a gente vai conseguir finalizar a gameplay da forma correta né ah nada e como suica oi a ver o oi na 切れる noi to a o engoci no cu se ni 結局程度してしまう nem o c usso cedo方がさよ ん O que é isso? Entendido, Kouzuki. O que é isso? O que é isso? Então, vamos falar sobre isso. O que é isso? 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 Sim. O que é isso? O quem é que é isso? O que é isso? Porém, eu sou um homem que já foi um homem que foi para o povo de hoje. Já o povo de hoje foi para o povo de hoje, mas o que foi para o povo de hoje? Mas então ele foi para o povo de hoje para o povo de hoje. Então, você não é só um homem que é o ex-yakuza? Não é só um homem que você não me engano. Seu ex-yakuza, você está bem? Você está bem? Claro, nós somos um homem que é um homem que se torne. Nossa, quantos fortes E aí, qual é o seu avanço? Não pode, não pode É, galera, é isso aí Oh, como é que aconteceu, Kousuke? Passa, Kazuke Ah, sim Tentor, agora é o meu avanço? Ah, não Como é que aconteceu? Você encontrou um novo campo? Então, você tem que encontrar um campo? Você tem que ver hoje? Não, não... Não, não é isso Então, o que é o meu avanço? Você tem que ver com que é algo que você faz Ah, vai, 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 vai E vai, 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 vai Tchau, cara. Asqueroso. Mas, senhor. Se aquele filho, se você tiver dinheiro, o que você vai fazer? Ah? Você tem que fazer isso, certo? Primeiro, você tem que pegar o dinheiro. Depois, você tem que pegar outra. Você tem que pagar uma quantidade. Entendi. Você... Não tem que vergonha de isso e não tem que vergonha de nada. Obrigado. Devemos enviar tudo para o seu filho. O que é isso? O que é isso? Caramba! Onde você vai? Agora, pode ser o jogo de habilidade E a primeira vez que você vai estar aqui Vamos lá, Rikoza Vou deixar tudo na descrição do vídeo Para vocês darem uma olhada aí Tá? Aí ó, beleza, beleza Aqui já abre Uma outra missão Então quem sabe a gente segue Não sei, vai depender de quantos views vai ter lá Beleza? E eu vou fazer um De repente faço até uma série aqui no canal Vai depender muito de Vocês aí também Galera do Youtube Já vai deixando aquele like, ativa o sininho Inscreve no canal É isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade Beleza? Até mais! Fui!